Hahahaha Conselho de pai nunca falha, tá ligado? O pozão do FKS dá 25% de bônus Um breve erro de papai não é 25, é 40% de bônus O FCS GOL NET O acúbio tá doido R$39,00 Não, não pode pensar muito, ficou com o FKS Vai gastando sem gol 104 gols, caralho VAMO PORRA VAMO CARA O PAPAI CHEGOU O PAPAI CHEGOU O que? E que há? O que foi? É uma gana porque quer depositar O PAPAI CHEGOU O PAPAI CHEGOU Salve, salve rapaziada, mano Hoje o negócio é o seguinte Tio, tamo aqui pro vídeo novo, certo daquele modelo E hoje rapaziada, um vídeo diferenciado Vocês viram que no vídeo passado eu trouxe aí ó Um conteúdo onde eu mostrava as cachorragens do menino arteiro Do menino arte, tá ligado? E hoje mano, eu vou aplicar o mesmo estilo de jogo do arte No MM contra os A2 Ou seja, como seria esse estilo de jogo do arte? É W e fé em Deus Só W eterno, tá ligado? E vamos ver o que que vai dar Se vai ser sucessagem, se não vai tomar um pau Se não vai ganhar, se não vai perder O que liga é fazer boas kills, tá ligado? Começamos já aqui ó Foi pandinha, aquele Lzinho Não deu muito certo, apareceu ninguém Vai ser na albigode Vamos bota a cara então Vamos palácio Vamos palácio ainda Foco, foco Coberna, ligação aqui em casa Fica a janela Olha ali, olha ali, ele vai dar volta eu acho Aqui nós é a cachorragens, mano Ele tá com a C4? Não sei Ah, o cara abriu na hora certa, cara Em cima de mim Filha da puta O pior é que eu nasci num respawn desfavorável aqui ó Pra fazer o rushzão estilo cachorro Mas peraí que vai dar certo ainda, mano Se filha da puta não ficar me travando aqui ó Como é que nós tá já na cachorragens, rapaziada? Prontinho, esse inútil, só Cabecinha peguei, nossa senhora Dois liga, dois liga, dois liga, dois liga Mais um liga também É, o nosso papel não é cumprir o rush Vamos lá na base dos caras Tá certo que não achemos ninguém Mas pelo menos nós tava lá É, agora o rushzãozinho tá bom Que é pra rushar meio, hein, mano Pela ligação aqui ó Vamos ver se dá certo Botei meu bico bem louco Fora do mercado Janela do mercado Miei se ela zareia não tem Porta que é onde é nosso Aquele respawnzinho pra rushar rato, mano Já vou lançar logo uma arminha Secador de cabelo Solado, amigão E o bom do ar de que ele é senhor Ele é surpreendido, entendeu Ao mesmo tempo que ele matou o maloqueiro ali Olha, ele já aparece aqui na B, bem louco Já vou abusar que ela ia caindo aqui, viu Tá na mão a casinha Tá lá, rapaz Ronde é nosso, rapaz Ronde é nosso safe, ó Nossa Até que deu bom transfer de spray Foi um pouco torto Foi Mas matei o cara É o que importa Queria trollar o azul Queria meter varadão naquela cozinha Olha o ar estrepado no L Fazer um smoke aqui, ó Essa é rataria da madrugada, mano Se os caras virem O pai tá boneco Bangou e eu fui Nada é rato É só W, rapaz Vai ser A, vai ser A É só W Ai Sabia que ia encontrar um lazarenta aqui, cara C4 aqui, ó Mais um em cima ali Se ele botar a carne eu vou arrancar Se ele botar a carne eu vou arrancar Tava lá o bichão Morreu É, não tá dando muito certo Pra nasce de trombar os caras nos rush, mano Mas se for piscina É buscar na base Não tem problema não Tá ligado? O que importa É não parar de apertar o W, ó Olha lá, ó Aí lá, ó O que importa é o W não parar de ser apertado Bangou aqui, ó Se tiver vai tomar É, meu Vai jogar aí, filho da puta Então vai jogar aí, então Rato, rato ainda Ah, mano Fiz tudo certinho É pra comer o cu dele Falhei na missão Ai que respaldece Pau desfavorável, mano Danada Tem rato E aí é um rato Os caras ficam de cara Ó, a posição do art é essa daqui, rapaziada É o pixel que ele pega, entendeu Pra matar um tongo no meio Se o tongo no meio bota a carne, né Acho que eles tão meio cabreiro Banga aí Tem um meio, carroça Carroça ainda Me pegou Já dá puta mesmo Agora sim, rapaziada Respalzinho top pra nós Vou ruxar meio, então Só porque você pediu Vou ruxar o meio Nada meio Pegou um B Vamos trocar um ativo com esses caras, então Ó, vai botar a cara aqui, ó Toma no cu, rapaz Você tá brincadeira comigo? Vou meter o Ace nesses caras, hein, mano Aqui é o Artzera, mano Não é possível Nossa, que ótimo Só devia ter tirado a cara Ficado quietinho ali Na base que eu tinha ganhado o round Então eu fui fominha pra caralho Ó, cachorragem cantante agora, ó Cachorragem Master Nossa, não tem nada Real, bigode C4 aqui C4 é minha, mano Não dá a cara, desgraçado Nossa senhora Com o patinete do Góis Nem cliquei, mano O que importa é que eu fiz dinheiro suficiente pra poder comprar minha M4 agora na armada dos caras, tá ligado? Os caras só vão olhar, mano Eu vou ir reto nas costas, ó É o Artz, caralho É o Artz, caralho, mano Tá nas costas sem nem ver a cor Aí, ó O sapo tá na minha Nunca na vida Dropei uma M4 Já vou sair trepando nesse L aqui, ó É B o barulho Tem um rato Eu tô cravado no meio O round inteiro Eu tiro o bico No que o vórter Esse cara tá lá Aí, aí, ganharam o round dele Nós Desgraça, mano Tá bom, 8x7 pra CT Deu pra ruxar bastante Mas a ruxação mesmo Que pega preço, de verdade É no lado TR, entendeu? Vou passar logo o quê? Um pistol top Alguém sabe smocar jungle, hein? Então que cê foda Eu ia mandar a caldo Pistol do Artiro aqui Mas não Os caras não tem Não tem smoke Não tem nada Lurk age Lurk age da madrugada, ó Legal do L, pera aí Vamos ver, então É voltar Então que cê vai voltar A close de dizer ali, ó A close de dizer ali, ó Sempre sobra o Andrézão O Fabio comeu o botão Filha da puta, mano Me infiltrei aqui, né? Peguei, peguei Pode entrar, é nosso Peguei, liga Tá aqui, tá aqui, né? Tá morto e enterrado, meu parço Nem precisou Dos teus 11 de vida aí, safada Esse pau não tá dos melhores Mas nosso ruxo e meio Estilo Arqueiro vai consultar Agora só fala a close Esse Andrézão Jaguar ali Cê vai ver teu a close de agora, então Vou rasgar você por trás, vagabundo Ó essa aqui, ó Faltou a smoke passagem Faltou Mas não dá nada Mas já veio, já veio passando Ó o Andrézão já foi pro saco Ah, tava close de dizer Toma, não curra, rapaz Tá, Moscou Tá lá A close de, cadê, Andrézão? A close de, as games tem o bomb site Ah, mano Tá de brincadeira, meu amigo Mais um, mais um Na... Vai pegar cá Ó, foda que o Arte Ele tem o suporte do time dele Numas smoke, né, mano? Esse ruxo e meio ali Se o cara não smokear a passagem É complica demais, mano Vou ter que sair fudável Aqui nessa caverna Mesmo que se foda Eles, ó Pelo pau no cu deles, ó Ai, minha É isso, rapaziada É o Artizão jogando Ó aí, o cara tá ali Bota o bicão, hein Não sei que você tá aí, vagabundo Tá mesmo Ele tá muito violento Pega ele, Laranja Pela base Foi beitado Tá, não, não, não Tapete, tapete, tapete Mas aí deu certo O nosso ruxo é arteiro, hein, rapaziada Ah, será que abrimos um bombe? Peguemos o primeiro tom Com a bombinha na mão dentro do bombe E o outro trocando Da faca pra arma E eu vou fazer a meme, hein, mano Se der certo, deu Se não der, infelizmente Perdimos, tá ligado? Mas o que importa É que nós tentemos E o ruxo é esse Areia, 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 areia Tem um Agora só posso sair daqui Se eu pegar esse cara da areia, mano Peguei a areia Fogo, fogo, fogo Tem um Tem fogo ainda, mano Sobrou só mais Não tinha o que fazer EGWP Aham Que jogo triste, hein, rapaziada Pelo menos nós fizemos uns bons ruxos, entendeu Que era a proposta que foi nos dada Mover a patente dos caras Três águia dois Um águia um, um xerife Os caras ali da patente mais baixa Carregaram os águia dois Nós também é um cacete Que importa Que foi bem ruxado, entendeu Bem ruxado O negócio é o seguinte, mano Se você quiser mais gente nesse estilo, mano Jogando no estilo de jogo De jogadores profissionais Dentro do MM, mano Comenta aí, entendeu Que nós traz mais com certeza Tá rolando também um sorteio De 10 faca Baioneta Slauder Pra 10 vencedor diferente O link do formulário Tá na descrição Pra você poder participar Basta usar o cupom FKS E ganha guarda por CD bônus Faz umas apostinhas Pode lançar a braba E ainda concorre A 10 faca Pica E é tudo nosso Certo? O link do site Tá na descrição Formulário também Curtiu o vídeo Deixa o like pra nós Se inscreva no canal Pra ficar inscrito Dá like no vídeo Quem não deu Me vendo nessa, mano Fá Tchau Tchau Tchau, tchau.